Oi gente, tudo bom? Bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje eu vim preparar um vídeo aqui muito legal, que eu já vi várias meninas fazendo, que eu tô adorando esse vídeo, gente. É uma tag chamada Do Lixo ao Luxo. E é uma tag super legal e divertida, gente, que eu gostei muito de fazer. Tentei fazer uma maquiagem bem simples mesmo, assim, nada extravagante demais. É só pra ser aquela maquiagem que te dá uma beleza, assim, a mais. Esse vídeo foi em colaboração com a linda da Bruna, gente. Ela é maravilhosa, ela tem umas dicas super legais no canal dela e ela fala daquele cabelo, gente. Cabelo dos sonhos, se vocês acham que o meu cabelo é bonito é porque vocês não viram dela. O cabelo dela vai praticamente até o pé, gente. É maravilhoso o cabelo dela. Então, confere lá o canal dela. Eu fiquei muito feliz de a gente fazer essa colaboração. E quem sabe vão ver muitas em breve. Então, eu espero muito que vocês gostem do vídeo, tá bom, gente? Então, vamos lá comigo. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse é o resultado, espero muito que vocês tenham gostado Eu tentei fazer uma maquiagem bem facinha, né? Acho que ficou legal Bom, se você gostou, gente, não se esqueça de se inscrever no canal De curtir pra mim e compartilhar com todos os seus amigos E não esqueça, gente, de conferir o canal da Bruna, tá? Porque isso é bem importante Porque vocês vão ver eu participando lá e ela participando aqui Foi uma colaboração muito legal, tá bom, gente? Então, um beijo muito, 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 muito grande Até a próxima!